Esse é o Bando de Fabelado, lançando mais uma pedrada O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa, toda vez o mesmo papo Isso não vale a pena, não vou deixar você acabar com a minha vida Ela fala que me ama, eu não acredito Quando eu falo que te amo, na real eu mindo As vezes é bom ter alguém nesse mundo vazio Mas não vai ser bom você interferir Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu saber, não adianta chorar Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu saber, não adianta chorar Para e repara, não é na passada, tralha do nada Eu fiquei rico no requinte, só as gata Elas mexem comigo e eu mexo só com uma Semana de foguete, elas querem ser minha garota Sei que tá pousada na condição Que o menorzinho como só briga quer Mas de perreco sei que tô firmão Só mais fica tranquilo com a de fé Vem de briga trago a solução Nós se resolve, fica tranquilo No twitter só fala mal de mim Mas não afa só besteira no ouvido Gosta do perigo, eu puxo o seu cabelo Uma noite comigo quer Vem o mês inteiro Xingue depois ama, nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Gosta do perigo, eu puxo o seu cabelo Uma noite comigo quer Vem o mês inteiro Xingue depois ama, nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Obrigado com a curada Desde sexta-feira perdi o caminho de casa Na mente muita erva, na visão muita mulher Não posso fazer nada se ela fica no meu pé Mas pega e amar se deixa boa impressão Em cima do salto tomo conta no milhão Casa foi um fracasso, por isso tô no mundão Para as bem no contato querendo dar um pirão Jogadão sem aliança Beijinho de Copacabana Nós leva uma na barra E elas querem quem tá com a grana Me fala como é que casa Com umas milha no santo Uma vila na garagem E a CB buildão Eu nunca namorei, eu nem sei que é isso A IC maior quer dar um cara com os menos bonitos Ela quer me prender, tirar do mau caminho Mas não vou cair no mesmo feitiço que meus amigos Quer ficar comigo Falou que tá disposta a largar tudo Eu posso dar um extrato no cintilô Mas não vou largar esse mundo Quer ficar comigo Falou que tá disposta a largar tudo Eu posso dar um extrato no cintilô Mas não vou largar esse mundo Eu posso dar um extrato no cintilô Obrigado.